Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre os procedimentos pré-admissionais a respeito desse concurso do Banco do Nordeste. Então se você já gostou do tema desse vídeo, se você participou desse certame bancário, já desce aqui, curte o nosso vídeo e principalmente se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo as nossas próximas atualizações acerca desse e de outros concursos públicos. E sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Bom pessoal, já estou aqui com o edital do BNB aberto e como vocês podem ver, já está aqui dos procedimentos pré-admissionais. Aqui a gente tem informações importantíssimas que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Começando aqui pelo item 10.1. Aqui fala o processo de qualificação para a contratação no cargo envolve procedimentos pré-admissionais de competência e responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil, do BNB, restritos ao candidato convocado para admissão e abrange o seguinte, deixa eu até colocar a minha imagem mais aqui para cima, abrange o seguinte pessoal, letra A, realização de exames médicos admissionais conforme o sub-item 10.3 deste edital, deste dispositivo, ou seja, você que passou nesse concurso, você será submetido à realização de exames médicos admissionais para que realmente você possa se tornar um analista bancário. Além disso, você também vai ter um prazo para fazer o envio dos seus documentos. Deixa eu até mudar a cor do pincel aqui. Você vai ter que enviar os seus documentos necessários para o procedimento da posse. A gente sabe que no final do concurso a gente tem três etapas. A primeira etapa é a nomeação, a segunda etapa é a convocação e realmente a terceira e última fase do certame, de todo certame, é a posse. É aquele momento que, enfim, de uma vez por todas, você vai se tornar, no caso aqui, um funcionário do BNB. Beleza? A gente já passa aqui agora, gente, para o outro item, que no caso é o item 10.2. O ingresso do candidato nos quadros do Banco do Nordeste do Brasil ficará condicionado à obtenção de resultado positivo no procedimento de qualificação de que trata o sub-item 10.1, novamente, deste edital. Beleza? Então você tem que cumprir todas as coisas que estão estabelecidas aqui neste documento. Mais aqui abaixo fala exatamente sobre os exames médicos para que você possa ser contratado. De novo, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, tá bom? Deixa eu ver aqui, exatamente aqui, gente, no item 10.3 dos exames médicos admissionais. Aqui no item 10.3.1, bem aqui, deixa eu marcar para você. Fala o seguinte, a etapa de exames médicos admissionais, dos procedimentos pré-admissionais, mencionados no sub-item 10.1 deste edital, consiste em exames médicos de avaliação clínica e de exames complementares para averiguar a aptidão física e mental, tá bom? Então aí o doutor, ele vai não só observar, tentar aí saber se você tem realmente saúde, né? Digamos assim, saúde física, mas também saúde mental, tá bom? Para que realmente você possa aí desempenhar as atribuições do analista bancário. A aptidão física e mental, né? Do candidato para o exercício das atribuições do cargo a ser provido, né? Exatamente o cargo de analista. Mas aqui abaixo, gente, nós temos um outro item, deixa eu colocar a cor amarela, bem aqui fala, ó, aqui no item 10.3.2, esses exames, no caso os exames médicos, tem caráter eliminatório, gente. Então muita atenção aqui, você aí que viu que tem grandes chances de passar nessa prova e tá pensando aí que a sua vaga já está garantida, muita atenção em relação a isso, porque exatamente aqui nessa fase da admissão do candidato, ele ainda pode ser eliminado do concurso público, como vocês podem ver bem aqui nessa parte, ó. Deixa eu até marcar aqui, ó. Vou até marcar aqui para você bem aqui, ó. Eliminatório, ou seja, os exames médicos que você será submetido tem caráter eliminatório. E são, né, restritos aos candidatos convocados para a admissão, ou seja, você foi convocado ali para realmente fazer essa bateria de exames. Se o médico, ele constatar que você não tem aptidão, não tem capacidade tanto física quanto mental, você será considerado eliminado, você estará desclassificado desse concurso, tá bom, gente? Então isso daqui é um negócio muito sério. Mas aqui embaixo a gente tem o próximo item, que no caso é o item 10.3.3, né? Aqui fala o seguinte, o resultado dos exames médicos admissionais será expresso com a indicação de, eu vou até mudar a cor do pincel novamente para ficar destacado para você, de apto e inapto. ou seja, você fez ali o seu exame, o médico, ele vai colocar lá no laudo, no documento, se você está apto ou não, beleza? Obviamente, todo mundo sabe que apto quer dizer que você passou na avaliação e que você pode começar a trabalhar e inapto quer dizer que você não passou no teste e que, a partir daí, você já vai ficar de fora do certame, tá bom, gente? para o exercício das atribuições do cargo. Mas aqui abaixo a gente tem um outro item, o item 10.3.4, os exames médicos admissionais serão realizados conforme agenda e calendário determinados pelo Banco do Nordeste do Brasil, né, gente? A partir aí desse momento, a partir da aplicação das provas, muitas coisas estarão aí sob responsabilidade exatamente do próprio BNB. Mais aqui abaixo a gente tem o item, deixa eu dar uma olhada aqui, 10.3.4.1, é isso mesmo, né? O não comparecimento do candidato nas datas agendadas para a realização dos exames médicos admissionais ou a não conclusão dos exames dentro do prazo previsto sem prévia justificativa caracterizar, vai caracterizar, desistência deste concurso público, ou seja, Banco do Nordeste deu uma data para você fazer o seu exame, você não compareceu naquela data, então o banco vai entender que realmente você está desistindo do concurso ou ainda você até compareceu, só que aí você teve que voltar ali no consultório, ter que continuar ali indo terminar os seus exames e por algum motivo você não foi concluir essa bateria de exames, então, através disso, por isso, melhor dizendo, o BNB também vai considerar que esse candidato ele desistiu de assumir o seu cargo, beleza? Então é algo assim muito sério, gente, mais uma vez, deixa eu mudar aqui a cor do nosso pincel, já estamos chegando aqui no fim dessa parte do dispositivo, aqui no item 10.3 diz, não será admitido recurso quanto ao resultado dos exames médicos admissionais e complementares e aos procedimentos pré-admissionais, ou seja, em outras palavras, meus amigos e minhas amigas, você fez o seu exame, vamos imaginar que o médico considerou você como inapto, ele colocou ali no seu laudo que você não tem capacidade de assumir tal cargo, então você não vai poder entrar com recurso contra isso, tá bom? Essa decisão ela não cabe recurso, realmente você estará de fora do certame público, beleza? Deu para você entender aí? Beleza, né? Mas aqui abaixo nós temos o último item, exatamente o item deixa eu olhar aqui direito, 10.3.6 aqui diz o seguinte, correrão por conta, isso é importante, pessoal, por conta do candidato, os custos com eventuais deslocamentos para realizar exames médicos e ou avaliação clínica admissionais em cidade diversa, daqui for definida para a realização dos procedimentos de qualificação para posse, ou seja, vou te explicar o que isso aqui está dizendo em pouquíssimas palavras e em palavras simples para que você possa entender, aqui basicamente, meu povo, está falando o seguinte, o Banco do Nordeste ele vai encaminhar você ali para uma clínica para você estar realizando o seu exame, mas se por algum motivo você não ir para aquela clínica que a própria instituição bancária definiu para você ir, você ir para uma outra clínica, às vezes para uma clínica de um outro município, então todos os custos seja aí com deslocamento, seja com realmente aí o pagamento do procedimento médico será por conta do candidato, tá bom? Então isso daqui também é muito importante e realmente é indispensável que as pessoas tenham consciência disso, tá certo gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se realmente curtiu desce aqui e deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, um abração e até o nosso próximo conteúdo.